Como recuperar conta do Facebook hackeado? Algumas pessoas tem me falado que tiveram o seu Facebook hackeado. Então nesse vídeo eu vou mostrar algumas soluções para você que não sabe o que fazer nesse caso. De repente você viu que alguém alterou alguma informação sua no seu Facebook, postou alguma coisa na sua linha do tempo, ou até mesmo você não consegue mais achar o seu perfil no Facebook. São indícios que talvez você teve no seu Facebook hackeado. Então nesse vídeo eu vou te passar algumas orientações e também vou te mostrar um método que pode te ajudar a recuperar a sua conta do Facebook hackeado. Mas antes da gente seguir para as dicas, eu peço que você deixe o seu like para te ajudar. De novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso aí, bora pro vídeo! Então vamos lá pessoal, direto ao ponto e sem enrolação. Você vai estar acessando o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e você vai acessar essa página aqui específica sobre conta do Facebook hackeada ou então invadida por vírus. Você vai estar acessando esse site pessoal pelo navegador Google Chrome no celular ou então pessoal, você também pode estar acessando no computador. Não tem como acessar essa página pelo aplicativo do Facebook. Você vai acessar aqui pessoal e você vai verificar se realmente a sua conta do Facebook foi hackeada ou não. Então você vai pegar e vai tocar aqui em continuar e eles vão estar falando nessa página. Apresentaremos algumas etapas para alterar sua senha e garantir que qualquer mudança realizada recentemente em sua conta tenha sido feita por você. E você vai ser direcionado para essa tela onde ele vai falar. Se estiver preocupada com a segurança da sua conta, nós podemos ajudá-la. Em primeiro lugar, pode nos contar o que está acontecendo e vai ter todas essas alternativas e você vai escolher uma que mais se enquadre e se adeque à sua situação. A primeira é, encontrei uma publicação, mensagem ou evento que não criei. Outra pessoa entrou na minha conta sem minha permissão. Encontrei uma conta que usa meu nome ou minhas fotos. As pessoas conseguem ver itens que eu pensava que eram privados. Não encontro a opção certa nesta lista. Você vai escolher uma dessas alternativas e vai tocar em continuar. Olha só pessoal, detalhe, esse passo a passo aqui só funciona se a sua conta do Facebook não foi excluída, tá? Se de repente a pessoa hackeou o seu Facebook, redefiniu seu e-mail, redefiniu sua senha, redefiniu seu número de telefone, alterou informações no seu perfil do Facebook, ainda é possível recuperar. Porém, se ele excluiu a sua conta, não tem como recuperar conta do Facebook hackeada. Então, ciente disso, você vai tocar em continuar. E olha só pessoal, olha a mensagem que aparece para mim. Mantenha sua conta segura. Não encontramos nenhuma alteração recente em sua conta. Agora vamos ajudá-lo a alterar sua senha e ativar a segurança extra. Ou seja, pessoal, como minha conta não tem nenhum problema, como eu não tive o Facebook hackeado, ele identificou que não teve nenhuma situação anormal, minha conta não foi invadida, nem foi hackear. Porém, pessoal, se for no seu caso, você vai seguir os passos aqui, se realmente identificar que a sua conta foi invadida, foi hackeada, você vai seguir os passos aqui, vai colocar suas informações, e se as informações baterem, ele vai te dar a opção de alterar a senha. Caso você não consiga, você siga as etapas aqui, coloca as suas informações para que eles venham analisar o seu caso. E se realmente as informações forem suficientes, realmente as informações baterem, eles vão entrar em contato com você, eles vão entrar em contato com você através do seu e-mail, e assim você vai poder fazer a recuperação da conta hackeada. Então, essas são as informações que eu queria passar para você. Mais uma dica rápida aí. Tomara que você consiga recuperar a sua conta. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Me conta aí como está a sua situação. Talvez alguma pessoa possa ver o seu comentário e te ajudar, ou então também a gente pode te ajudar de alguma outra forma. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like para nos ajudar, se inscreva no canal e compartilha. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão passando na tela com muito mais conteúdo relacionado sobre esse assunto de conta do Facebook hackeada ou excluída. Ficando por aqui. Valeu. Falou.